Oi, Erika. Oi, Mayara. Tudo bem? Tudo jóia, e aí? Tudo tranquilo. Tá chegando com eco aí a minha voz, não? Não, não. Tá excelente. Tá tudo certo? Estão me escutando bem? Eu estou te escutando. Ah, jóia. O pessoal tá entrando aí na live? Tá, tá entrando ainda. Aí eu coloquei uma luz, mas acho que não tá muito boa essa luz. Não, acho que tá sim. Tá um pouquinho estourada, talvez diminui um pouquinho. Oi, pessoal. Ah, deixa assim por enquanto. Tá boa a luz. Só tá um pouquinho estourada, mas isso não influencia em nada. O que importa é o conteúdo. Sim, é o conteúdo. A Carlinha já entrou, tá aí com a gente. Oi, Carla. Acho que a gente, não sei se tu quer esperar mais um pouquinho, acho que a gente já pode ir dando andamento na live, né? Vamos, vamos sim. Porque a gente, o pessoal vai entrando aos poucos, já são 17 aí no Brasil, 21 e 2 aqui na Polônia. É, 17 e 2 aqui. Exatamente. Mas obrigada, viu, Maiara, por você ter topado fazer essa live. Sei que pra você aí é difícil também, né? Se bem que agora a gente tá tudo em home office, né? Você já tá acostumada a ficar em home office, mas hoje é sexta, né? Você é casada também. Às vezes o marido tá achando ruim aí, né? Não, não. Isso não é problema. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né? Parabéns pelo projeto de vocês. Tô acompanhando as publicações. O projeto tende a crescer, né? Acredito que vocês devam ter um planejamento aí futuro das advogadas de trânsito, né? Pâmela. Oi, Pâmela. Oi, Pâmela. Oi, Pâmela. Faz parte do projeto com a gente. Sim. Trânsito. Sim, a gente tem. Na verdade, a gente tinha a intenção de fazer o curso presencial, né? Se bem que é só em maio, espero que até lá tudo esteja normalizado. Para a gente poder realizar aí o nosso projeto de mulheres de trânsito lá na Faculdade Legal em São Paulo. Então, espero que tudo normalize, que a gente consiga fazer o evento. Se bem que a gente tá vendo alternativas aí, mas com planejamento tudo funciona, né? Que legal. Muito bacana. A Andreia também, né? Que é a minha conterrânea do Rio Grande do Sul. Não da mesma cidade, porque eu acho que ela é de Porto Alegre. Eu sou da Alegrete. Mas somos gaúchas, né? Então, gostaria de ressaltar que é um projeto muito bacana, né? Até para vocês firmarem aí cada vez mais a área de atuação de vocês, que é o direito de trânsito no Brasil, né? E tende a crescer muito também essa área. A gente já conversou só nós duas a respeito disso. E sucesso e muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada a você, Maia. Pode falar. Não, Porto Alegre, que é a Andreia falando que ela é de Porto Alegre. Mas vocês têm a Natália, né? Que são umas amigas em comum, né? Temos, temos a Natália. A Natália é uma amigona e já tá na minha vida há muitos anos. Legal. Vamos iniciar então, Maiaara. O que você tem para falar para a gente aí com toda a sua expertise no marketing digital aí? Tá. Então, bacana. Inicialmente, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Acho que deve ter gente aí que me acompanha, né? Meus seguidores devem estar entrando também. Fiz o convite lá para eles. Para quem não me conhece, eu atuo na área de marketing há 11 anos, tá? Eu não sou advogada. Eu sou da área de publicidade, com especialização em marketing. Mas nos últimos seis anos, eu tenho trabalhado para o setor jurídico, né? Então, eu atuo com consultoria de marketing jurídico. Eu também atuo como instrutora de cursos online e treinamentos em company. Agora, no formato online, porque eu moro na Polônia, né? Quando eu morava no Brasil, atendia presencial e tinha cursos presenciais também. Então, eu me transformei aí numa empreendedora digital nos últimos dois anos. Mas com foco no meio jurídico, né? E hoje, gente, eu preparei vários pontos interessantes aqui. Eu acho que a gente pode ir debatendo, né? Até para ficar mais interativa e dinâmica. E o primeiro ponto, né? Agora, nesse período, realmente, é identificar oportunidades. A gente sabe que o momento, ele está complicado para todo mundo, né? E estamos aí entrando numa crise. Então, identificar oportunidades na área jurídica, né? Quais áreas de atuação tendem a se destacar no momento? Trabalhista, consumidor. Anotei algumas aqui. Inclusive, tenho acompanhado outras lives de outros profissionais também que tendem a indicar essas mesmas áreas. Então, trabalhista, consumidor, tributário e societário, fusões e requisições, mercado de capitais, direito digital, que mesmo com a questão da LGPD, que talvez seja postergado, né? Talvez não seja implementado agora em agosto. O mercado do direito digital tende realmente a crescer. Então, identificar quais as novas... Quais oportunidades dentro dessas áreas, né? A criação de novos produtos e serviços para atender realmente a demanda que o mercado está exigindo no momento, né? Muitas pessoas já atuam nessas áreas, mas a gente identifica aí com esse problema do coronavírus, né? Um grande crescimento aí nas demandas trabalhistas, consumidor, várias companhias aéreas cancelando passagens, né? Então, tem que ficar atento realmente ao que o mercado tende a oferecer em função desse problema mundial que a gente vem vivendo da pandemia. Tende a crescer, né? As setores como e-commerce, educação à distância e também home office. Então, esses três... Não, só essa questão que eu queria pontuar com você é a questão do home office, porque os advogados, de uma maneira geral, quando saem da faculdade, tem aquela ilusão. Ah, eu vou montar um escritório, vou ter uma sala de reunião, aquela coisa mais linda e tal. E eu acho, assim, que o home office, ele é muito bom em todos os sentidos. Eu acho que... Eu estou trabalhando em home office há algum tempo, né? Quem me acompanha sabe que, na verdade, eu estava querendo aí uma possível gravidez, então eu estava tentando me adaptar para ficar em casa. Sim. E eu percebi que eu sou muito mais produtiva trabalhando de casa do que do próprio escritório, né? Porque lá a gente tem muita distração, telefone que toca. Hoje eu já tenho uma equipe, né? Que consegue me auxiliar nessas questões de atender telefone, de atender cliente, né? E tudo mais. Mas eu só queria que você comentasse, assim, essas questões do home office, que é um benefício para o advogado hoje, né? Como que ele pode atender um cliente, né? Tem os co-works hoje em dia. É, exatamente. Eu já venho acompanhando vários advogados que vêm introduzindo essa questão, né? Do advogado sem gravata, da oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo também, né? Não... Como consultores jurídicos, né? Produtores digitais, redatores jurídicos também, né? O advogado também pode ser um redator jurídico, né? Escrever conteúdo e vender esse conteúdo na internet, né? Então, já venho acompanhando muitos advogados que estão realmente introduzindo essa rotina do home office, né? E hoje em dia, realmente, não é mais necessário, né? Tu sair da faculdade e já abrir o teu escritório. Até porque a maioria das pessoas não tem condições, né? Então, o mercado, essa tendência mundial, né? De trabalhar em cafeteria, trabalho remoto, nomadismo digital, vem cada vez mais crescendo. Então, assim, o advogado se desprender, né? Disso... Existem salas, né? No Rio Grande do Sul mesmo, deve ter em qualquer estado salas para alugar, né? Que tu aluga, caso tenha uma reunião muito importante que exige um local, aluga uma sala por uma ou duas horas, né? Inclusive, em Porto Alegre, eu lembro que tinha salas que eram super acessíveis os valores. Então, hoje tem que, né? Aos poucos, os advogados estão quebrando esse paradigma. É claro que muitas bancas jurídicas, principalmente as maiores, elas têm os seus escritórios muito bonitos, né? Elegantes. Mas essas bancas, normalmente, elas atendem empresas, né? Então, inclusive, elas têm sedes em outros países. Então, isso exige, né? Que tenha, realmente, uma estrutura física bem elegante, grande e apresentável, né? Mas o advogado que está começando, né? Não tem, não faz sentido investir, realmente, em escritório físico, né? E toda aquela estrutura que a gente sabe, como aluguel, internet, telefone. Sendo que nem tem clientes no início ainda, né? É, a gente vai comentar sobre isso, né? Sobre a questão dos clientes e sobre o... Sim. Aí, a Andréia já está falando que na OB tem falta de... Sim, isso. Isso, é. E, assim, até as duas, tanto a Carla como a Andréia falaram que sentem falta do escritório, né? De ir no escritório. Mas, assim, e o direito digital e o mundo digital, ele abre muito essas oportunidades, que é o que a gente está a falar aqui hoje, né? Da gente, efetivamente, não precisar estar fisicamente no escritório. Até porque, hoje em dia, os clientes, eles têm aceitado bem o atendimento virtual, né? Sim, sim. Ó, mais uma disse que trabalha em um hub em Salvador. Sim, essa quebra de paradigma, realmente, ela vem acontecendo. E tem de acontecer mais, né? Questões da inovação, né? Então, isso é algo bem interessante, realmente, para o advogado. E dentro desses setores que tendem a crescer, que é o e-commerce, educação à distância, trabalho remoto e também da identificação de novas oportunidades na advocacia, né? A criação de produtos, né? Isso tende também a crescer muito, principalmente produtos digitais, né? Hoje a gente já vê muitos advogados construindo aí produtos digitais, porque, cada vez mais, o mercado digital, ele vai aumentar a demanda, né? Então, hoje a gente passa praticamente o dia todo no celular, acessando o computador. Então, a gente está infiltrado, realmente, no digital. Então, criação de novos produtos. A gente tem aí consultoria para pessoa física ou jurídica. Consultoria que pode ser realizada em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive, tem advogados nômades digitais que viajam e que prestam consultoria, como eu falei lá no início. Mas não só para quem está viajando, mas advogados que agora, no momento, também estão tentando reestruturar o seu planejamento em função da crise. Consultoria para pessoa física ou jurídica. Fortalecer relacionamento com clientes, né? Envio de conteúdos personalizados. Isso é bem importante, principalmente agora, para manter clientes, né? Então, entregar uma recompensa para o cliente, fazer um e-book sobre o que vem acontecendo. Agora, quem trabalha com direitos trabalhistas mesmo, né? Fazer um e-book com todas essas mudanças que teve na MP927. De repente, pode ser interessante. Ou até mesmo enviar para o cliente newsletter com todas essas informações. questões de direitos do consumidor, né? Isso. De que pode cortar aí, mas que no cancelamento de viagens. Eu até comentei outro dia com a Pamela, que nós fizemos uma live, sobre justamente o direito do consumidor. Eu tinha uma viagem marcada agora para abril. E eu não vou, né? Sim. E aí, assim, a gente... Eu ia com vários casais de amigos e aí a gente está vendo questões de remarcação, questões de devolução do valor. Porque tem gente que não vai poder ir porque eram as férias, né? Sim. Eu acho interessante essas questões de enviar um material para... Sim. Sim. Sim, isso entra dentro da fidelização do cliente, né? Você está entregando uma recompensa para o cliente. Qual é o cliente que não gosta de receber algo de graça, né? Uma recompensa. E fortalece o relacionamento. Então, conteúdos personalizados para os clientes nesse momento só fortalecem mesmo o relacionamento. Então, e-books, aulas gravadas, né? O advogado pode gravar uma aula. E existe uma plataforma chamada OBS, que é uma plataforma que é gratuita. Então, dá para gravar aulas através dessa plataforma, disponibilizar para os clientes, carregar lá no YouTube e mandar o link para os clientes, construir uma newsletter, como eu falei. Dentro também da criação de novos produtos, né? Treinamentos em company para empresas, né? Então, pode ser feito treinamentos online. Agora, nesse momento também, pode-se utilizar a plataforma Zoom, que é uma plataforma que possibilita colocar até 100 pessoas dentro da sala, né? Então, tentar aí identificar essas alternativas. E depois, também pode ser feito, quando passar esse momento do coronavírus, treinamentos presenciais com os clientes, né? Então, levar lá. Os clientes vão precisar de instruções, principalmente agora, nesse momento que tende a aumentar o número de demissões, né? Já vem acontecendo demissões no Brasil em função dessa crise do corona. Então, identificar produtos relacionados a esses treinamentos, né? Sim. E até, uma coisa que eu até falei no story, um pouco antes da gente começar a conversar, para as pessoas aproveitarem esse tempo de que os prazos estão suspensos, de que não está tendo, né? A gente está tendo que ficar em confinamento. Para as pessoas aproveitarem o tempo delas e produzirem esses materiais. Porque muitas vezes a culpa é, ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Agora, se se organizar, fazer um planejamento bem detalhado e certinho, consegue tirar tranquilamente, né? É, exatamente. Agora é o momento para colocar as ideias no papel e tirá-las do papel. Aí, temos também os cursos online, dentro dos novos produtos, né? Cursos online também. Existem plataformas como o Udemy, que é uma plataforma, um marketplace mundial, onde você hospeda os cursos lá e pode vendê-los através da assinatura da Udemy. Por exemplo, a Udemy tem uma promoção que você ativa e eles vendem esse curso, eles investem em anúncios e você não precisa fazer um grande esforço para vender. Então, tem que entender a plataforma. Ou você pode colocar seu curso lá e vender por um valor fechado e deixar sempre aquele valor. Aí, tem a Hotmart, que é uma outra plataforma, né? Então, dá para hospedar cursos nessas plataformas. E hoje, a gente pode gravar um curso online do próprio celular. Inclusive, no meu canal do YouTube, tem vídeos lá onde eu ensino como gravar, como organizar a gravação de vídeos. Tem e-book no meu site, gratuito sobre isso. Então, assim, cursos online, gente, tendem a crescer, até porque o mercado da educação à distância agora vai alavancar, né? Então, é importante enxergar realmente essas oportunidades. Conteúdos por assinatura, tá? Um outro produto aí que pode ser vendido. Ah, quer vender a cada... Todo mês, você vai colocar três conteúdos direcionados aos advogados sobre direito de trânsito. Vai colocar lá na Hotmart, né? Daí, esse é o conteúdo por assinatura. Vende por R$19,90, R$29,90. Você não vai estar fazendo nada que incite o código de ética. Você está levando a informação para o seu público. Então, está contribuindo com o crescimento do colega advogado ou para quem você quiser vender, mas você está levando a informação. Conteúdos por assinatura é uma ótima alternativa também. Inclusive, pode-se colocar conteúdos em áudio, né? Pode fazer uma mescla. E-books em PDF, vídeos e conteúdos em áudio dentro desse produto por assinatura. Os e-books também são outra alternativa muito importante e interessante aí no mercado. A gente sabe que é possível colocar e-books na Amazon gratuitamente. E a Amazon vende o seu e-book. Ela fica com uma porcentagem lá do valor e você ganha o resto do valor. Então, assim, e-books dá para colocar no site do próprio escritório, né? Comercializar esse e-book. Dá para colocar na Hotmart. Então, assim, opções não faltam para gerar renda agora nesse momento de crise, né? Então, tem que intensificar realmente a presença digital. Inclusive, intensificar nas redes sociais, né? Agora, a gente tem visto uma quantidade imensa de lives essa semana. Porque as pessoas realmente começaram a intensificar, né? Muitas estão fazendo lives com conteúdos voltados ao público-alvo. Tem artistas fazendo também, mas para ajudar a audiência a desfocar nos problemas do coronavírus. Então, assim, essa movimentação é interessante, sabe? Eu até também já fiz uma live, uma live não, um story esses dias falando justamente isso. Para o pessoal, além de colocar as ideias agora no papel, tirar os projetos do papel, parar de ser apenas o receptor dos conteúdos e começar a ser também um produtor de conteúdo, né? Sim, sim. E quem não fizer vai ficar para trás. Sim, sim, sim. É, não adianta, né? Tem que entregar e tem que entregar conteúdo de qualidade. Não adianta ficar focando só em conteúdos motivacionais. Motivacionais, legal, né? Estimula o público, mas você tem que levar informação, né? As pessoas, elas buscam saber o que elas estão procurando, né? No meu curso mesmo, eu sempre falo no Produção de Conteúdo na Advocacia, né? Você tem que entregar a resposta, porque a pessoa está buscando a pergunta. E isso funciona nas redes sociais. As redes sociais, elas também são buscadores. A gente tem aí o Google como o maior buscador do mundo e o YouTube como o segundo maior buscador do mundo. Mas as redes sociais também são buscadores, por isso que existem as hashtags. As pessoas pesquisam hashtags o tempo todo nas redes sociais, né? O LinkedIn está funcionando muito bem com hashtags agora também. E não só hashtags. Se você digitar ali alguma palavra-chave específica, vai aparecer a sugestão de conteúdo. Então, produzir realmente conteúdo interessante, né? Que engaje a audiência e tentar identificar o que a audiência quer, né? Porque às vezes você publica alguma coisa e a audiência não está interessada naquilo. Então, é importante realmente identificar. E agora, aproveitando esse momento que a gente está vivendo essa pandemia, né? Escrever, produzir conteúdos relacionados a isso. Ontem mesmo eu pesquisei a hashtag MP927. Está cheio de conteúdo relacionado a isso no Instagram. Tem vídeos, né? E tem gente que nunca fez vídeo e que está fazendo agora porque está perdendo a timidez. Identificou que realmente é o momento de mostrar a cara. E é aquela coisa, né? Do quem não é visto, não é lembrado. Se você não se mostrar, você não vai ser lembrado, né? Sim. Por isso que é interessante também, você comentou do seu curso. Eu faço o seu curso, né? Eu também sou uma divulgadora do seu curso porque eu acho que ele é de suma importância. Por quê? Porque não adianta nada você produzir conteúdo sem uma estratégia. E você não produzir conteúdo que sejam relevantes para os buscadores e para o público-alvo, né? É. E o seu curso, ele fala muito bem isso. Como que você deve escrever, como pegar os títulos, né? Sim. Outras dessas questões que eu acho que é relevante para as pessoas, principalmente para os advogados no mundo jurídico, que é uma profissão que está saturada, né? Sim. Mais de um milhão de advogados. E é exatamente isso que vocês falaram. A Pamela acabou de comentar aqui que quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer ser lembrado por alguma área de atuação, você tem que fazer conteúdo relacionado a isso. Um conteúdo estratégico focado no público que você quer atingir, que você quer alcançar, né? Exatamente. E aí, dentro dessas possibilidades de branding, de fixação da marca, utilizar, então, todas as ferramentas que as redes sociais disponibilizam, né? A gente tem aí um potencial crescimento do IGTV, provavelmente esse ano, né? E o IGTV, ainda não se sabe quando, mas o IGTV, ele nasceu para ser monetizado. Então, assim como o YouTube, o IGTV, ele será monetizado. Mas eles ainda não anunciaram quando. Então, assim, publicar vídeos do IGTV, além de fortalecer a marca, né? Intensificar esse crescimento aí, de se tornar uma referência no que faz, o IGTV, no futuro, você pode ganhar dinheiro com ele, né? Monetizando os seus vídeos. Então, assim, tem que pensar a longo prazo, como é no YouTube, né? YouTube, muitos advogados criam canais lá e acabam se desmotivando porque demora muito tempo. Porque no YouTube a gente tem que chegar em mil inscritos e quatro mil horas de visualizações para pedir a monetização, né? Para entrar no grupo da monetização. Então, as pessoas acabam se desmotivando. Mas não, gente, tudo tem um início, meio, né? E não um fim, mas andamento. A gente precisa ter consistência nas publicações para que as coisas aconteçam. E fora que o YouTube é um grande canal, né? As pessoas acessam muito o YouTube. Era isso que eu ia falar aqui, em contrapartida. Se você não está monetizando no YouTube, alguma coisa você está ganhando fazendo isso. Exato. Seja referência, seja produzindo conteúdo, seja você está sendo visto, né? A Flamengo ainda falou aqui que ela acha que vão surgir outros aplicativos. É, pode ser que sim. No Instagram eles lançaram o Melhores Amigos, né? Que é uma possibilidade de monetizar também através de conteúdo por assinatura. Muitas pessoas utilizam o item Melhores Amigos. Eu não utilizo para monetização. Mas saindo fora do grupo Facebook, tem o TikTok, que é uma rede social muito jovem, né? Eu não considero que seja algo muito relevante, assim, interessante para o advogado. Porque normalmente são vídeos divertidos, né? Então, é uma rede que tem esse foco, né? O entretenimento. Então, é uma coisa diferente. Então, o TikTok é um aplicativo que cresceu muito, está crescendo muito no Brasil. Mas é uma rede social muito jovem e mais voltada realmente à diversão, né? Não passa tanto essa seriedade, credibilidade que o advogado precisa transmitir na advocacia, né? Mas a gente tem que sempre ir analisando, né? No futuro, vamos ver. De repente, pode mudar. E criar novos canais de comunicação, né? Telegram é uma outra oportunidade aí que é bem bacana. Dá para se criar um canal, um grupo no Telegram para trabalhar os conteúdos, né? Inclusive, eu tenho utilizado bastante o Telegram. Porque daí você publica lá o conteúdo, fica lá o estoque de conteúdo. E a pessoa acessa quando quiser. Então, é super interessante. Podcast cresceu aí 65%, né? De dezembro dos últimos seis meses até janeiro desse ano. Então, foi um crescimento muito bom no Brasil. Aqui na Europa, as pessoas já escutam podcast. Nos Estados Unidos também. Mas o Brasil está crescendo bastante. Intensificar a marca pessoal, tá? Nesse momento de crise, é bem importante que o advogado tenha ciência que é super relevante, né? Trabalhar o seu nome pessoal. Às vezes, chega até mim advogados que trabalham em outros escritórios que não são proprietários do escritório, mas não sabem se devem fazer o personal branding. Tem que fazer. Porque nunca se sabe o dia da manhã, né? O advogado, agora no momento, está trabalhando em uma banca jurídica reconhecida, renomada da sua cidade. Mas no futuro nunca se sabe. Então, é muito importante intensificar a marca pessoal, tá? Utilizando o LinkedIn, né? Escrevendo os próprios artigos e publicando num blog pessoal. Se trabalha em outro escritório, né? E se não trabalha em outro escritório, tem uma sociedade individual, tem que intensificar da mesma forma, né? Trabalhar cada vez mais o nome no mercado. E aí, tem aí, além do LinkedIn, tem o LinkLay, que é uma rede social jurídica que eu vejo que tu acessa, né? Tu publica os teus conteúdos lá. E tem aí... É, e tem o JusBrasil, né? Que acabou de entrar na live. O JusBrasil. Então, essas são redes sociais, vamos dizer assim, que eu vejo como uma alternativa pra quem não tem o site próprio ainda, pra quem não conseguiu desenvolver essa parte ainda. Porque lá no JusBrasil, ou no próprio LinkLay, você tem o seu perfil, os conteúdos que você publica, saem no seu nome, e são sites, assim, de extrema relevância, principalmente no mundo jurídico, né? É, exatamente. É, e fora que o JusBrasil tem um ótimo posicionamento no Google. Então, ele eleva, né? Os conteúdos, o advogado, ele faz com que aqueles conteúdos, eles se destaquem, né? Também no próprio Google. E se o artigo tiver técnicas de SEO, que é muito importante, né? Scaneabilidade, né? Utilizar intertítulos e todas as técnicas que eu ensino no meu curso Produção de Conteúdo na Advocacia, o artigo, ele tende, né? Aos poucos, a se destacar realmente no próprio Google. Então, é bem importante que utilizem essas redes, como LinkedIn, JusBrasil, LinkLay, e produzam realmente conteúdo de qualidade e que atinja a persona, né? É importante que o advogado tenha, né? Eu já falei sobre persona lá no meu canal, que é o estudo fictício do cliente ideal. Então, a gente faz um desenho, né? Da persona para poder trabalhar nos canais de comunicação. Então, entender, né? Quem é o público-alvo, quem é a persona do negócio, identificar os canais de comunicação. Mas, sempre tem que intensificar a marca pessoal. Aí, um outro ponto importante nesse bloco de informações é aprender sobre técnicas de SEO, que eu já falei um pouquinho aqui, né? Que é para poder rankear lá no Google, tá? Então, as técnicas de SEO são extremamente importantes, inclusive em alguns sites, né? Principalmente em sites que são feitos no WordPress. É possível instalar um plugin lá no WordPress para poder colocar o artigo lá. E esse plugin, ele vai dizer, olha, você tem que melhorar o título, você tem que melhorar as palavras-chave do seu artigo, né? Então, aí, entender sobre técnicas realmente de SEO. Hoje em dia, não adianta. O profissional tem que entender um pouquinho de tudo, né? Por mais que, às vezes, o advogado ache que é muita informação, ela quer nos deixar loucos, né? Eu levo um pouquinho de cada coisa lá no meu YouTube para que as pessoas entendam e comecem a aprender. Mas, hoje em dia, a gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa. Porque quem é autônomo, quem se vende, né? Se não aprender, está ferrado. Principalmente nesse momento de crise, tá? Agora, depois... Então, agora a gente vai... Ah, ficou faltando um outro ponto, que é buscar novas parcerias, tá? A gente tem uma pergunta aqui, Mayara. Acho que ela perguntou técnica de quê? Técnica de SEO, né? Isso. Fala aí, gente. Estamos perguntando para a Heloísa. SEO é Search Engine Optimization, tá? Que são técnicas. Quando você escreve um artigo, no seu artigo, precisa ter essas técnicas para ajudar a ranquear no Google. Aparecer na primeira página do Google. Então, assim, você vai colocar, por exemplo, palavras-chave. Então, vamos supor que a gente escreva um artigo sobre o crescimento das startups no Brasil. Então, qual é a palavra-chave desse artigo? Startups. Então, a palavra-chave desse artigo, ele tem que estar no título, ele tem que estar na introdução do artigo, ele tem que estar, pelo menos, mais uma vez, lá no meio do artigo e no nome da imagem que você vai utilizar. Então, as técnicas de SEO é um conjunto de informações que você coloca nos seus textos para que ele tenha um posicionamento interessante no Google, tá? Seja otimizado. Orgânico, né? É, seja otimizado para aparecer no Google de forma orgânica. Eu ensino no meu curso Produção de Conteúdo na Advocacia. Eu estou disponibilizando, inclusive, para essa live, para quem está assistindo, 30% de desconto no curso. E aí, o cupom é Mulheres de Trânsito. Escreve aí, Erika, no... Eu escrevi. É, Mulheres de Trânsito. Depois vocês podem divulgar nos stories para quem quiser acessar o meu curso, tá? 30% de desconto até o dia 31 de março. Aí, o último ponto é buscar novas parcerias, tá? É bem importante aí na crise, né? Buscar novos parceiros, inclusive fazer ações de co-branding, né? Co-branding é quando você divulga a sua marca junto a outras pessoas, né? Junto a outra marca. Como a gente está fazendo aqui. A partir do momento que me convidaram para essa live, eu divulguei em Mulheres de Trânsito. Mulheres de Trânsito me divulgou. Isso é uma ação de co-branding, né? Então, na advocacia também fazer esse tipo de ação, né? Então, escrever um artigo em parceria com outros advogados, fazer lives com outros parceiros, né? Com outros advogados. Criar um webinar em parceria, né? Utilizar a plataforma Zoom e vender esse webinar. Vocês podem vender através da plataforma Simpla, né? Cria lá o evento na Simpla e grava o webinar. Faz o webinar ao vivo no Zoom. Então, assim, é bem interessante, sabe? Essa coisa do co-branding mesmo entre advogados e parceiros, tá? Aí eu trouxe aqui algumas dicas para gerar renda extra. Além dessas outras dicas aí, tem como gerar renda extra através do marketing de afiliação, né? Então, por exemplo, a Erika tem um curso sobre direito de trânsito, tá? Hospedado lá na Hotmart. Você é um advogado que se interessa pelo direito de trânsito. Você pode ser um afiliado da Erika e vender o curso da Erika nos seus stories, colocar num artigo, né? Mencionar lá no seu artigo o curso da Erika. E você vai receber uma comissão se você vender o curso da Erika através do seu link e do seu cupom, tá? Então, isso se chama marketing de afiliação. É uma venda em conjunto quando você vende o produto de outra pessoa. Aí, dentro do marketing de afiliação, além dos cursos, dá para se filiar na Amazon, tá? Então, assim, a Amazon, ela tem esse processo de afiliação. Então, por exemplo, assim, ah, você quer recomendar cinco livros jurídicos. E daí, você é um afiliado da Amazon. Faça um artigo recomendando esses livros e coloque o link lá. Porque se a pessoa tiver interesse em comprar aquele artigo, ela vai clicar e você vai ganhar, acho que é 10% de comissão à venda de livros na Amazon. Então, assim... A Andréia e a Pamela já fazem, ó. Ah, muito bom! A Andréia tem o curso dela, a Andréia já tem o curso dela, né? Na plataforma lá, o direito de trânsito 7 em 1, né, Andréia? Me corrija se eu estiver errada. E ela tem a Pamela de afiliada. Muito bom! Muito legal isso. É muito legal essa questão de marketing de afiliação. Isso, e está crescendo muito no Brasil o marketing de afiliação. Eu também, eu sou afiliada da Amazon. Então, quando compram algum livro com o meu link, né, também. Então, assim, dá para aproveitar, fazer um artigo. Ou postar no Instagram aí, né, a fotinho do livro recente que está lendo. Coloca o linkzinho, faz o direcionamento para a ação, coloca nos stories, né? E tenta vender através do seu link. Então, marketing de afiliação, uma possibilidade de renda extra. Canal no YouTube, né? Demora um pouquinho? Demora. Mas na advocacia, se você estruturar bem a estratégia, pode ser bem mais rápido, tá? A gente tem um exemplo da advogada Mariana Gonçalves, que é de Direito Imobiliário. Tem um canal aí com mais de 100 mil inscritos e tem bastante conteúdo lá. Esse canal aí já monetiza. Então, é mais uma forma de ganhar dinheiro extra na advocacia. Criar produtos digitais, que eu já falei lá no início, né? Agora é o momento de estruturar os produtos digitais, né? Webinars, cursos, e-books. Programa de mentoria, também pode ser uma boa. Mentoria online, pode ser feita pelo Skype, que é gratuito, né? Ou até mesmo pelo Zoom, se o advogado tem, pra ensinar. Eu até tenho já a minha mentoria pra advogados, né? Que queiram atuar nos direitos de trânsito. Eu faço mentorias personalizadas, né? Pra ir de encontro com o que a pessoa quer. Se ela não quiser, né? Eu faço um geral como que ela precisa pra atuar aí no direito de trânsito. Sim, sim. Foi um produto que eu desenvolvi aí. Eu acho que você tá dando ótimas dicas aí pra todo mundo, né? É, exatamente. É, mentoria. E, assim, recomendo que a mentoria... Como a mentoria é algo muito pessoal, né? O interessante é que seja individual. Então, atender mentorados individualmente. Existem programas de mentoria que é em conjunto. Só que, assim, nem sempre as pessoas se sentem à vontade de expor a situação na frente dos outros, né? E, muitas vezes, essas pessoas, elas nem se conhecem. Então, no formato da mentoria, o interessante é individual. Agora, se quer fazer algo em grupo, de repente, um webinar, né? Sobre determinado assunto e vende o webinar, né? Ou até mesmo um congresso online. Vocês aí, que são advogadas de trânsito, fazer um congresso online pode ser uma boa alternativa também. Sim. A Erika... Tá, daí agora eu trouxe, pra gente entrar já na finaleira, as ferramentas gratuitas, tá? Eu listei aqui algumas ferramentas que podem ser utilizadas aí no dia a dia, nesse momento home office. E não só agora, mas no futuro. Muitos já conhecem, mas vale ressaltar. A primeira é a canva.com, que tem versão gratuita e versão premium. Então, você pode criar seus templates para as redes sociais, criar e-books lá no canva, né? Se quer vender o e-book, cria lá o e-book bonitão, em PDF no canva mesmo, né? Disponibiliza aí para os clientes, para os prospects. E tem várias ferramentas lá. Fazer cartão de visita, fazer o cartão digital. Depois tem o Skype, né? Que é gratuito também. O WhatsApp, uma ótima ferramenta para reuniões também, né? Eu já fiz reuniões pelo próprio WhatsApp. Telegram também. Criar um grupo, né? Um canal. Ou criou um programa de mentoria. Cria um canal fechado no Telegram para ser o bônus da mentoria, né? Uma bonificação para quem se inscreveu na mentoria. Plataforma Zoom, que eu já falei. Até 30 minutos, né? A plataforma Zoom tem versão gratuita. 30 ou 40 minutos. E depois disso daí é só na premium, né? Mas o plano mais barato é R$65,00. Eu acho que é o que eu tenho. Aí depois tem o MailChimp, que é uma plataforma para envio de e-mail marketing, né? Que é a ser gratuita, até mil envios. Mas daí tem a Dynamize, que é uma plataforma gaúcha que tem planos super acessíveis. Acho que tem um de R$85,00. Mas a Dynamize aí é paga. Mas a MailChimp, ela tem versão gratuita. Aí ferramentas gratuitas para explorar no momento de crise. E redes sociais, explorar com certeza, né? Então, fazer aí um cronograma. Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu ensino como organizar a produção de conteúdo para as redes sociais, né? Então, quem não está inscrito no meu canal, se inscreva. E no seu curso de produção de conteúdo também tem um material lá. Tem, tem um calendário. Para você se organizar, é tipo um brinde, né? É, tem um brinde. É um calendário bem legal. E aí, tem aplicativos para gravar vídeo. BigVoo Teleprompter. Tem vergonha de gravar vídeos, né? Ah, eu não consigo gravar vídeo. Baixa o BigVoo Teleprompter, escreve o texto e cola lá no BigVoo Teleprompter. Daí, vai ficar aparecendo do ladinho da câmera o texto, né? Então, o BigVoo, ele é bem legal para quem tem vergonha de gravar vídeos aí e começar, né? Dar andamento aí nesse planejamento de vídeos. Gente, assim, existe uma pesquisa que até 2021... 2021, 78% do tráfego mobile na internet será através dos vídeos. Então, assim, vídeos e áudios é a tendência. Então, não adianta. Tem que perder medo de falar em público. Tem que perder medo de gravar vídeo. Eu também já tive medo de gravar vídeo. Já tive medo de ser julgada. Mas, depois que eu perdi o medo, só foi, né? Porque quem não faz, normalmente, são as pessoas que julgam, né? Então, não dá para dar bola para esse tipo de situação. Mayara, ela está fazendo uma pergunta aqui, ó. Tem algum aplicativo que aparece a legenda do vídeo? Ah, olha, sim, eu tenho, Pamela. Mas eu não sei te dizer agora, de cabeça. Mas eu tenho um arquivo que eu tenho a minha lista de aplicativos. E aí, tu me manda um inbox que eu te envio a sugestão, pode ser? Eu não sei agora de cabeça. Porque eu não coloco legenda nos meus vídeos. Isso é um erro, né? Porque é questão aí para as pessoas que... Que não querem ouvir com áudio. É, sim, sim. Então, depois tu me manda uma mensagem. Sim, hein, Mayara? Sim, mando, sim. É, não. Eu tenho uma lista... Tenho um arquivo que é uma lista de aplicativos. Porque, normalmente, nos meus cursos eu coloco, né? As aulas com os aplicativos. Mas agora, de cabeça, eu não sei. Aplicativo para editar vídeos. O InShot, tá? O InShot não tem a possibilidade de colocar a legenda. E o Filmer também não. Então, são dois aplicativos bem legais, tá? Eu utilizo o Filmer quando eu quero colocar alguma coisa do IGTV. Então, esses dois aí são gratuitos, tá? Aí, para se atualizar agora, nesse momento, né? Eu indico o Sebrae, que está cheio de cursos gratuitos aí, né? Para qualquer empreendedor. E os advogados podem aproveitar essa oportunidade. A plataforma Udemy, né? Que é uma plataforma aí de cursos online. É um marketplace gigante de cursos online. A Udemy tem alguns cursos gratuitos. E aí, tem cursos super acessíveis também. Eles fazem essas promoções que eu falei lá no início. De R$29,90, R$39,90. Então, dá para se atualizar também pela Udemy. Cursera, que é uma plataforma que tem cursos gratuitos. Mas aí, alguns você tem que pagar o certificado. Porque eles são de universidades mundiais. Então, tem da Stanford, tem da Universidade da Califórnia. Tem da USP, tem de várias universidades. Assim, a Cursera é uma plataforma muito boa. Então, tem que aproveitar esse momento para colocar a mão na massa. Criar novos projetos, novos produtos. Investir realmente pesado no digital, né? E aproveitar o momento também para se atualizar, né? Olha lá, a Andrea também está falando que ela vai começar aí a semana do trânsito. No perfil, né, Andrea? Realmente, tem que buscar a alternativa aí. Tem que ocupar o tempo, né? Que eu estou vendo muita gente aí que não sabe mais o que fazer. Que gente que já falou que limpou a casa. Que a casa nunca esteve tão limpa. Eu falei, gente, eu não consegui sair do meu escritório. Até fiz uma brincadeira. Falei que eu só saio para fazer xixi, tomar água. Que eu estou, assim, realmente abarrotando de conteúdo. E aproveitando muito para tirar a ideia do papel. É. É bem importante. A Juliana Coen falou que não consegue gravar. Juliana, vai lá no meu site, mayaratrombini.com.br. Nos e-books. Já baixa um e-book que tem lá. Que tem até o roteiro, tá? Tem modelo de roteiro no e-book. E também tem vídeo lá no meu canal do YouTube. Que eu ensino como organizar o primeiro vídeo. O que mais que tem aqui? Zoom, gosto muito. Telegram, acho ótimo. Adoro essa parte de design. Quero me aprimorar. Pamela, pode te aprimorar lá no Canva. Claro que tem os designs prontos. Mas tu consegue personalizar. E vai começando a trabalhar lá no Canva. Depois faz um cursinho de Illustrator. Photoshop ou Core & Drop. Inúmeras oportunidades. Vamos ver o que mais tem aqui. A minha casa também. Nossa. Se vê é só pelo de cachorro. Pra tudo quanto é lá. É. Eu não tenho animais aqui na Polônia ainda. Tá. Então não tem mais nenhuma pergunta aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu já passei tudo que eu tinha. É. A Natália chegou atrasada na live. Tô vendo que ela entrou aqui. Ela entrou no final da live. Ela entrou. Ela tava até me mandando mensagem aqui. É. Alguém colocou aqui que no iPhone tem o aplicativo Clips. Tá. Então dá pra utilizar também pra colocar a legenda. Ah. Muito obrigada, Pamela. Obrigada mesmo, Pamela. A Pamela já é uma expert em designer de imagens. Ela que monta aí pra gente as imagens. Ah, que legal. Olha só. É. Mas o campo é legal. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. E eu tento fuçar. Mas às vezes por questões de tempo. E para otimizar o tempo. Eu tenho já a minha equipe. Que faz as imagens. Que diagrama e-book. Sim. Tudo isso daí. Sim. Mas para quem está começando. São excelentes dicas. E agora o tempo é o que não nos falta, né? É. É verdade. Tem que se organizar. Né? Repassando aí. Que a gente. Que eu falei aqui, né? Identificar oportunidades. Né? Essas áreas aí. Trabalhista, consumidor, tributário, societário. Fusões, aquisições. Mercado de capital. Direito digital. Criar produtos, né? Produtos digitais. E também aí tentar identificar algumas oportunidades de renda extra com marketing de afiliação. Né? Então repassando aí os principais pontos que nós falamos. É isso aí. É. Acho que era isso então. Espero que tenham gostado da live. Passei bastante. Dei algumas dicas aí. Interessantes para vocês. Bastante conteúdo. Bastante conteúdo de qualidade. E o curso da Mayara, gente, não é querer puxar saco, tá? Mas a Mayara, o curso dela. É verdade. Eu sempre falo do seu curso de produção de conteúdo. Sim, eu sei. E eu defendo muito essa ideia. Porque é uma forma da gente se tornar referência e não ferir o código de ética da UAB. Claro, com certeza. Começar pela produção de conteúdo. Obrigada aí, Mayara. Eu agradeço. Ah, vamos fazer sorriso para foto. A Pomela vai brincar? É, tá. A Pomela vai brincar? Já posso? Deu? Aí a Carla até falou. Ela só fala de você. Só fala mesmo. Porque eu acho que o advogado, ele tem que começar assim. Tem que fazer isso. Já produzo conteúdo há pouco tempo, assim, né? Mas antes de te conhecer, desde 2015, eu já faço isso. Me ajudou bastante. Bastante mesmo. É, mas os teus artigos são ótimos. Eu olho o teu blog, né? E são maravilhosos. Eles já têm técnicas de escaneabilidade também, né? Aprendi muita coisa com você. Que eu vou aprimorando, eu vou melhorando, né? E agora tá bombando o canal do YouTube também. Tem a palavra. Ai, que ótimo. Rumo a 100 mil inscritos, né? É. Não tem nem mil ainda. Não, mas com calma, calma. O importante é ter consistência. Não desiste. Eu tô chegando em 2 mil inscritos. Quem não tá inscrito no meu canal, por favor. Youtube.com.br Maiara Trombini. Tá? Tem vídeo novo toda segunda-feira. E excelentes conteúdos. É. Não, ensino marketing aí pros advogados. Né? Então, vamos aprender sobre marketing. É isso aí. E não esquece que o post da Maiara tá com 30% de desconto. Usando o cupom Mulheres de Trânsito, tá? Mulheres de Trânsito. Depois eu deixo aqui nos stories, eu faço um post sobre... Aproveita que a Maiara deu esse desconto aqui pra gente na live, gente. É só. Pra live de vocês. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez o convite. Espero que tenham gostado da live. Vai ficar disponível 24 horas aqui. Vai, vamos deixar 24 horas. Acho que eu vou gravar a tela, porque eu não consigo mais salvar no celular. Eu tenho medo de instalar aplicativos e roubarem minhas senhas aí pra salvar as lives. Tenho medo. Porque tem que colocar o ID... A gente já fez... A gente... Vamos ver se eu desinvoi agora. Tá. Deu? Então... Ah, meu Deus. A gente já fez pose. A gente já sorriu. Não é foto, é vídeo. Pronto. Tá? Deu? Então, eu acho que eu vou gravar a tela pra colocar no meu canal do YouTube essa live também. Sim. Que aí depois a minha audiência pode assistir também. Né? Então, eu agradeço muito. Deu bastante, bastante conteúdo. É. Agradeço mais uma vez, então, gurias, a oportunidade de trazer um pouco de conteúdo aqui pra vocês. Agora, espero que coloquem em prática muitos projetos. Se fizerem algo novo, por favor, me marquem, né? Que esteja aí de acordo com as minhas sugestões. Vou ficar bem feliz de acompanhar o trabalho de todos que estão assistindo aí na live. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mayara. Nós que agradecemos. Eu acho que o pessoal gostou bastante. Porque realmente teve bastante conteúdo, bastante dica e bastante coisa pra aproveitar aqui nessa crise, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente. Mas, na crise, crie suas oportunidades, né? É. Exatamente. Oi, boa tarde, Todd. A live já tá acabando. Mas, você pode assistir depois, novamente. Tá bom? Se você entrou agora. Então, tá. Foi um prazer, gurias. Bom final de semana a todos. Muito obrigada a audiência que esteve aqui conosco. Tá? Estamos aí. Quando quiserem fazer outra live, vamos fazer. Tá? Eu sei, Mayara. Obrigada, viu? Obrigada a eu. Um grande beijo a todos. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.